Olá galera, olá gente, boa tarde gente que é uma natureza, gente que é como eu, que gosta de plantar, que é uma natureza, que gosta de multiplicar. Então pessoal, você que quer ter seu pé de hortelã em casa, aqui ó, tá vendo aqui meu pé de hortelã como tá bonito, bem vigoroso, vou até ter que dar uma podada nele, isso aqui é num vaso pessoal, mas eu tenho muito hortelã lá no sítio, plantado no chão lá, no canteiro, e isso aqui eu trouxe um galhinho, aí eu vou ensinar vocês como é que vai plantar, pode até simples pessoal, você vai pegar aqui no seu vaso aqui, ali ó isso, se você não tiver um vizinho seu, você conseguir um galho, você vai na feira livre, na feira livre vende, você pede uma rama, você vai pegar assim ó, tá vendo essa rama aqui ó, você vai pegar aqui do pé aqui, daí ele tira um galhozinho desse aqui, que sai com um pouco de raiz ó, pronto, aqui, puxa aqui ó, tá vendo aqui ó, pode ver que aqui sai com um pouco de um torrãozinho de terra aqui, e um pouco de raiz, é fácil de pegar, não tem bicho de sete cabeças, aqui você vai pôr no vaso, um pouquinho de pedra aí embaixo, eu indico a vocês pôr num vaso maior, entendeu, tô fazendo esse vaso aqui só como demonstração, e vou dar uma pessoa, esse, 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 essa muda aqui, é pra uma pessoa que pediu, eu aproveitei, vou fazer o vídeo aí pra vocês, aqui ó, aqui é só você colocar, aqui eu vou colocar o que? Substrato com esterco, certo? Substrato que eu esqueci aqui, pessoal, mas eu não ia dar tempo de colocar, aqui a areia, areia de construção, certo? Você vai pôr aqui, junto com a pedra aí embaixo, tem a pedra, pronto, pra deixar a água bem drenada, pra não apodrecer a raiz, certo? Já tem as pedra aí embaixo, um pouco de areia, e vai propagar melhor o enraizamento dela, certo? Logo após aqui, eu vou ter que trocar, porque esse vaso aqui é pequeno, mas é só pra ela, pra ela pegar, e pra ela crescer um pouco, aí esse vaso aqui já tá velho, já tá rachado, aí a gente vai trocar ele por um maior, na verdade quem vai trocar nosso, né, é a pessoa que eu vou passar, isso aqui é um, um encomendo com a pessoa que pediu, um presente ali, e eu tô fazendo, pronto, é só aqui, Colocou a terra, dois, bom, tá aqui, ó, aqui só vai deixar, como a terra já tá molhada, já tá molhada, já tá encharcada mesmo, essa terra tava lá no quintal, tá chovendo, ela tá um pouco encharcada, mas não tem problema, tá? Aqui a areia vai puxar a água da terra, e vai, e ela vai secar mais, bom, tá aqui plantadinha, certo? Vou fazer um pouco de terra aqui, depois eu vou agitar, tá aqui plantadinha, aqui eu vou dar um cortezinho aqui, depois aqui, dar uma parada. Bom pessoal, é isso aí, é isso aqui, a hortelã, ela se propaga rápido, você vê, de um gado só, no caso isso aqui, ela fica assim, ó, ela vai enramar, 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 vai só cair naquilo, você vai podando, vai tirando, vai fazendo chá, vai dando aos seus vizinhos, ou até você pode até vender também, tá, pra feira pra vender. Se você colocar no jardim, isso aqui vai crescer bastante, vai crescer muito mesmo, vai ficar cheio, é que nem morango, vai encher, nem capim, vai ficar cheio de hortelã aí, você vai ter hortelã pra dar e vender, certo? Bom, pra quem gostou da dica, deixa o seu like aí, tá? Se gostou, acompanha o nosso canal Cozinha Horta, e a dica de hoje foi essa aí pessoal. Até mais, até a próxima, e até o próximo vídeo.